Olá, eu sou o Edirne Guimarães, sou mestrana do Programa de Pós-Graduação de Cinegrafia da Universidade do Rio de Janeiro do Pará e vou apresentar um desenho de um escritório de dissertação titulado Variabilidade da Língua de Costa e do Márdio Leste do Escócio do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro em 187 a 2018. Em um ano de estudo, ela se apaga na zona com os direitos do Rio de Janeiro do Paranás que foi autorizada pela Política Estadual de Geração do Costeiro que a maior parte da área de estudo é bastante satisfátil, sobre o marítimo tendo apenas uma ilha no setor 3, continente Estadual. O maior corpo público de influência do setor 4 vai ser o historiador do Pará em um dos grandes estados do Brasil que foi para o ensino atlítico e vai desaguar uma plataforma que tinha naquela Amazônia. Ele também recebeu contribuições no programa de origem como a do Amazônia. A ilha dinâmica desse historiador vai impactar as linhas de costas de municípios e milímetros da margem, da sua margem. Então, é ocorrente que se tem notícias de locais que estão executando perusão nessas regiões. Então, a ilha dinâmica de costas é um indicador de limites de maculógica de costeiro. E é importante o seu estudo para a gente entender quais os locais que estão passando por esses processos, seja de erulhão ou agressão. Então, o objetivo de trabalho é assim, analisar a variação de comparabilidadeily às costas e às vezes 32 anos, com a margem entre o mostrado do Rio Grande do Sul, o objetivo de obter a variabilidade de limites de costas da água e analisar as taxas de galerias em opressão das minhas costas. Na área de estudo, é lá de ser composto por 3 municípios de Brasil que são terminados por planistas e planícias e com cobertura vegetal de mangasais, áreas de base e de matas de terra. Os materiais eméditos mostram primeiramente a aquisição de imagens de satélite através do site Galaxy S e também as imagens de um site. O site Galaxy S e os distintos foram realizados processamentos dessas imagens de um software que é o arquimélago de Arquimélago de Arquimélago, que é o programa de composições de bebo, de organização das coordenadas e a localização da linha de costa. Para sobreter a manhã das mudanças das posições da linha de costa através do DSAS. O DSAS é uma extensão para o arquimélago de Arquimélago, que é a decoração de GBS e resumo, vamos dar um cálculo estatístico das mudanças da linha de costa. que utiliza vários parâmetros e esse trabalho foi utilizado. O parâmetro INSM, que vai dar a extensa entre a linha de costa mais antiga e mais recente, que assim nós obtemos as taxas de recuo e opressão. O parâmetro INSM, que vai mostrar a regressão da linha de costa mais da primeira e da última. E assim nós vamos dar a variabilidade na linha de costa. na linha de costa, que tem uma estação de 160 km, foram criadas em 1923 séculos, com uma porcentagem de transeptos maior de transeptos de erosão, com 54 e 87%. Então, eu tenho agora um pouco de cadeira em município, na região de rotados e rotados. Então, na ilha de mosquinhos, nós temos uma tendência a erosão, com algumas áreas, com uma tendência mais alta, por mais uma parte do lado norte, que está a margem de um furo, com o furo dos anos. E, com outros olhos, né, com essa parte mais central, com a central com alta tendência a erosão. Nós temos associação entre o valor de erosão e a erosão. Na área de colares, nós vemos também uma tendência a erosão, principalmente nessa área central, nesse pontão, né, que temos um transepto de menos, com cerca de 4 metros de erosão. Na área de colares, nós vemos também uma tendência de erosão, e isso é uma maioria com taxa de erosão média, abaixo na erosão e a erosão. Mais nessa área central, que nós temos alta tendência a erosão e logo acima, na área com altas taxas de erosão. E, nessa parte norte, nós temos taxas altas e média de erosão, que está a margem de um furo também, que é o furo do ano. Hoje, nós temos também uma tendência a erosão e com duas áreas subsequentes, uma área de erosão e outra área de alta erosão e outra área de alta erosão. Então, quando nós podemos ver a imagem acima, nós temos uma área de alta erosão e logo abaixo, que é uma área de alta erosão, com um transepto de menos 302 metros de erosão. Então, quando nós temos uma área de alta erosão, nós temos uma área de alta erosão e a gente tem uma área de alta erosão. E logo assim, tem um transepto, onde você tem uma área de alta erosão. Então, eu acho que as considerações finais são que a imagem mais de uma área de alta erosão e a gente tem uma área de alta erosão e a gente tem uma área de alta erosão. Então, no geral, a imagem mais representa áreas com taxas de média e baixa erosão e a crescão. As altas taxas de erosão se encontram em contornos ou primatórios ou a margem de furo. E as altas taxas de erosão se relacionadas a áreas que recebem uma grande quantidade de sedimentos. Essas são as referências. Muito obrigada. Olá a todos. O meu nome é Lucas Silva de Abreu. Sou aluno de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. E iria apresentar o trabalho intitulado Etnoconhecimento Popular dos nichos ecológicos de misticetos ao longo do litoral brasileiro. Bom, para começar, os cetáceos são uma ordem de mamíferos aquáticos. Os cetáceos incluem duas infraordens, a dos odontocetos e a dos misticetos. Os odontocetos são os mamíferos marinhos que possuem dentes, sendo esses dentes todos com a mesma morfologia, que é chamado de homodontia. E possuem um espiráculo respiratório, sendo representantes deles os golfinhos, os delfinídeos em geral, a orca e a cachalote. Já os misticetos, eles estão distribuídos em quatro famílias, seis gêneros e 14 espécies. São as baleias propriamente ditas. São animais de grande porte, sendo um dos seus representantes a balenoptera musculus, ou baleia azul, que atinge até 25 metros. Possuem barbatanas, que são estruturas queratinizadas para a retenção e filtração do alimento. E dois espiráculos respiratórios. Duas famílias de misticetos ocorrem no Brasil, balenopteríde e baleníde. Aqui vocês podem observar as relações evolutivas entre as famílias de misticetos baseadas em dados moleculares. Como a família mais basal está a família baleníde, que é representada pelas baleias franca. Seguida da neobaleníde, que é uma família monotípica representada pela única espécie, baleia franca pigmeia. E como duas derivadas, a família balenopteríde, da qual fazem parte a baleia azul, a baleia jubarte. E escritíde, da qual fazem parte as baleias cinzentas. No início do século XX, a caça predatória causou o declínio de várias populações de misticetos, causando até a extinção de algumas. E mesmo que essa caça, devido a esforços conservacionistas, tenha reduzido, outras ameaças antropogênicas surgiram, como a degradação de hábitat, a degradação da qualidade da água, a bioacumulação de toxinas e as mudanças climáticas globais. E isso é muito preocupante, visto que esses animais, eles ocupam, eles desempenham um papel relevante no que diz respeito aos serviços ecossistêmicos prestados para o oceano e para o planeta como um todo. Além disso, outro ponto é que esses animais despertam muita curiosidade e carisma nas pessoas e isso nos faz perguntar se essa curiosidade e esse carisma estão atrelados a um conhecimento a respeito das funções ecológicas desses animais. E aí é que o etnoconhecimento entra como uma ferramenta, porque ele se baseia no intercâmbio entre a ciência e os saberes tradicionais, afastando uma postura de superioridade frente ao saber popular, que foi a partir do qual esse trabalho foi desenvolvido. Assim, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a percepção popular sobre os nichos ecológicos ocupados pelos misticetos ao longo da costa brasileira, a fim de contribuir para a conservação do grupo. A metodologia usada foi o formulário eletrônico do Google Forms, pelo qual foi feito o levantamento de dados e opiniões com perguntas acerca da importância ecológica das baleias, como Você já viu uma baleia? Você considera as baleias importantes para a manutenção da vida na terra? Além de serem listados pelos entrevistados os principais serviços que as baleias prestam ao meio ambiente. Como resultados, tivemos um ano total de 636 entrevistados, sendo 354 da região norte e 152 da região sudeste, que inclusive é uma das regiões em que ocorre maior avistamento de baleias. Em relação à escolaridade, 363 eram do ensino superior e 170 do ensino médio. 300 entrevistados estavam na faixa etária de 20 a 25 anos e 392 a maioria eram do sexo feminino. Para as perguntas, você gosta de baleias? 553 disseram que sim. E para a pergunta, você já viu uma baleia? 453 pessoas disseram ter visto apenas por documentários e filmes e uma pequena parcela, 94, disse já ter visto uma baleia pessoalmente. E aí isso mostra que, mesmo que as pessoas gostem, baleias, um contato, uma observação, uma contemplação desses animais não é algo muito comum. Para a pergunta, você considera as baleias importantes para a manutenção da vida na terra? 574 responderam que sim. Mas, para a presença de baleias vai afetar a quantidade de peixes disponíveis para pesca? 276 pessoas, a maioria respondeu que não. E 135 disse nunca ter pensado sobre o assunto. E isso mostra que, mesmo que as pessoas considerem que as baleias têm alguma função, alguma importância para a manutenção da vida na terra, elas não conseguem identificar a relação entre a presença desses animais e questões que vão influenciar diretamente em suas vidas, como a quantidade de peixes disponíveis para pesca. Visto que alguns estudos apontam que algumas espécies de misticetas, como a baleia mink, fim e a jubarte, podem apresentar efeitos significativos no rendimento a longo prazo de unidades populacionais de peixes, como o capelin e o bacalhau. Se as baleias forem extintas a haver algum efeito na sua vida, 149 pessoas nunca pensaram sobre o assunto e 9 pessoas disseram que não. Em relação aos principais serviços prestados pelas baleias ao meio ambiente, 350 pessoas, mais de 50% dos entrevistados disseram que as baleias dão uma carona para centenas de organismos de meio e macrofauna, bem como disseram que as baleias fertilizam os oceanos, serviços realmente prestados pelas baleias. No entanto, 234 pessoas disseram que, e correspondeu a mais de 40%, a quase 40% dos entrevistados, disseram que elas controlam populações de peixes grandes, 186 disseram que elas ocupam o topo da cadeia militar marinha e 105 disseram que elas controlam as populações de tubarões, serviços não prestados pelas baleias. Isso nos mostra que, embora o fato das pessoas não considerarem, conseguirem identificar que as baleias têm alguma influência direta em suas vidas, direta ou indireta em suas vidas, ou nunca terem pensado sobre o assunto, faz com que elas tirem conclusões precipitadas, e equivocadas a respeito das funções ecológicas desses animais. Portanto, este estudo demonstrou a percepção popular sobre os nichos ecológicos dos misticetos como uma ferramenta de grande importância, por permitir a realização de uma situação de diagnóstico. E qual foi esse diagnóstico? O de que mesmo que as pessoas gostem de baleias e as achem importantes para a manutenção da vida na terra, elas não sabem identificar quais serviços ecossistêmicos são prestados por esses animais, o que aponta para a necessidade de mais divulgação científica e projetos de conservação, visto que estes projetos estão intimamente ligados à conscientização e à sensibilização das pessoas. E é com essa ideia que eu termino a apresentação do trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Acácio Tomás, sou pesquisador científico do Instituto de Pesca dotado em Santos, onde eu trabalho desde março de 1987. O trabalho que eu tenho a apresentar hoje é sobre a avaliação das informações biológico-pesqueiras dos estoques de peixe marinho e estuaria do Brasil. trabalho esse que foi iniciado já faz alguns anos, praticamente 15 anos, objetivando gerar um acesso à informação, democratizando o conhecimento, dada à vista a certa dificuldade quando se tem de obter informações acerca de várias espécies de pescado que existem aqui no Brasil. Bom, então o objetivo foi reunir tudo numa única publicação, das informações mais antigas até as mais atuais. E aí a gente criou uma base de dados através de informações obtidas em artigos, livros, trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertações e teses, desde que disponíveis em bibliotecas físicas e online, portais de redes sociais, ResearchGate, ResearchID, Twitter, Live Science e também disponíveis na legislação. Bom, a gente então classificou os taxons segundo suas distribuições ambientais preferenciais, assim, podemos dizer assim, dentro de um ambiente de plataforma continental, como Pelagio Costeiro e Demersais Costeiros, e já no ambiente propriamente oceânico, a partir da plataforma continental, de Pelagio Oceano e Demersais Profundos. Também registramos informações quanto aos nomes regionais, cada espécie apresenta nomes diversos, dependendo da região que está, o número de estoques que uma mesma espécie pode ter, e a ocorrência nas regiões geopolíticas litorâneas. Também obtivemos informações quanto à estimativa de parâmetros de crescimento, também especificamente quanto ao método, se for direto, ou seja, utilizando estruturas de aposição com motólogos, vértebras ou escamas, ou indireto através de distribuições de frequência de comprimento. Então, por isso, a gente obtém os estimadores, né, o comprimento assintótico, taxa de crescimento, o T0, que vem a ser a idade teórica de tamanho igual a zero, a longevidade que, no caso, a espécie ou o estoque alcança, e índices diferenciados, né, de extrema importância na biologia pesqueira. Também obtivemos taxa instantânea de mortalidade natural e por pesca, bem como a taxa de explotação. Também obtivemos tamanhos máximos de captura por P3, seja da pesca comercial ou da pesca amadora, também informações quanto à medida do ordenamento existente, tamanho mínimo legal, proibição de captura, entre outros, em relação ao status atual da ameaça que a espécie ou estoque está submetido, seja pela IOCN ou pela legislação federal ou estadual, se existente, quanto à distribuições quanto à guilda trófica, né, em relação ao alimentar, o animal ao nível detetivo, carnívoro, etc. Características reprodutivas quanto ao tipo, época de solva, fecundidade, estimativa do comprimento de primeira maturação sexual, estimativa do comprimento de maturação plena, também informações existentes com relações a informações de metereocinográficos que podem estar relacionadas ao ciclo da espécie e, obviamente, a fonte dessas informações. Bom, como resultado, a gente tem em torno, aí, pouco mais de 519 estoques reconhecidos, a partir de um pouco mais de 420 taxons distintos, cerca de um pouco mais de 7% de estudo de espécies, né, com estudos mais abrangentes, sendo que a maior concentração do conhecimento, no momento, se encontra na região Nordeste e Sudeste e com uma composição da Sudeste e Sul, cerca de 21%. Com relação aos ambientes preferenciais, o que a gente tem aqui? A gente tem os demersais profundos, cerca de metade dos taxons, um pouco mais da metade dos taxons, com algum conhecimento, e, em contraposição, os demersais costeiros têm um número maior de taxons, cerca de 250 taxons, apenas um quarto, mais ou menos, com algum conhecimento, né. Observem aqui a grande variância, sempre acima de 20%, o que demonstra que ainda existe muita coisa a se conhecer a respeito dessas espécies. Bom, mesmo as espécies de maior importância pesqueira, né, elas ainda apresentam uma necessidade de atualização de informações, né, particularmente com relação ao seu ciclo de vida, já que, por exemplo, o L50, em função da período de forte ação pesqueira, né, promovendo uma sobrepesca, isso pode influenciar negativamente na redução do L50. Então, os indivíduos passando a reproduzir cada vez mais cedo, o que pode comprometer claramente a espécie. Trouxe aqui dois exemplos. Nesse caso específico, a sardinha verdadeira, que é a espécie mais importante do ponto de vista pesqueiro, o único estoque do Sudeste Sul. Trouxe aqui exemplos aqui do L50, né, de estudos mais recentes, onde a gente tem aqui a observação, né, que aparentemente já tá havendo uma queda, né, e de lá pra cá, ou seja, de 2010, quando o trabalho último foi publicado até agora, não temos nenhum outro trabalho aí disponível com cerca disso. Também no caso da sardinha, foi aplicado diversas técnicas de avaliação de estoques, apresentando valores bastante diversos, né, nesses últimos 40 anos. É uma espécie que tem o seu ciclo reprodutivo intimamente ligado ao clima. também aqui uma outra espécie, que é a corvina aqui para nós no Sudeste, curucuca no Nordeste. É uma espécie também, uma das espécies mais importantes do ponto de vista pesqueiro, por vezes é a segunda colocada. Trouxe aqui também informações que a gente não tem nem certeza de quantos estoques tem, fala-se quatro, fala-se cinco, tem autores que falam-se até em número maior, né. E a gente observa aqui que os últimos trabalhos, né, tem aqui no estoque do Sudeste, informações quanto ao L50 publicadas em 2015, e quanto ao estoque dito sul em 2002. Bom, qual a perspectiva, né, em relação a todo esse esforço que vem sendo realizado, é que a gente deu uma finalização, finalização entre aspas, por quê? Porque a gente pretende, na verdade, continuar atualizando, mas a gente, a nossa intenção é disponibilizar essa informação através de um processo de open access, a gente não sabe ainda se vai ser no artigo de revisão, já estamos em contato com algumas, alguns periódicos, né, que já manifestaram interesse de publicar, ou eventualmente um livro físico, ou ainda um livro eletrônico em português, né, ou até os dois, né. Então, a gente sabe que, de uma maneira geral, todos apresentam vantagem e desvantagem, né. Bom, então, gente, é isso que eu tinha a colocar para vocês, meus contatos aqui. Eu espero estar em condições de responder as perguntas que podem aparecer aqui. Obrigado. Olá, esse vídeo tem como intuito a apresentação de um resumo enviado para o primeiro simpósio do programa de pós-graduação em Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre a Década do Oceano. Meu trabalho se encaixa na área temática de ambientes costeiros e é intitulado Biologia Reprodutiva dos Poliquetas Pragmatopoma SP Sabelaridi, um engenheiro ecossistêmico. Me chamo Jean Araújo dos Santos e sou pesquisador do Laboratório de Comunidades Marinhas na Universidade Federal de Pernambuco. Introdução. Os Poliquetas do gênero Pragmatopoma são vermes marinhos do filo anélida capazes de utilizar os seus tubos para a formação de recifes biológicos, devido a seu desenvolvimento colonial. Esses recifes abrigam a gigantesca fauna associada com moluscos, crustáceos e outros poliquetas e é um fator chave para a biodiversidade local. Assim, o gênero Pragmatopoma caudata é caracterizado ecologicamente por obter diversas espécies engenheiras. Objetivo. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão sobre os aspectos reprodutivos do gênero Pragmatopoma Sabelari, para fins de divulgação de conhecimentos da biologia reprodutiva do grupo. Metodologia. Esta é uma revisão descritiva, que foi desenvolvida com produção científica disponível nas seguintes plataformas eletrônicas de dados. Medline e Cielo. Isso inclui artigos, resumos, livros, além de referências não citadas. Discussão e conclusão. A biologia reprodutiva da classe dos poliquetas é caracterizada por possuir sistema de reprodução assexuado e sexuado, sendo o último por desenvolvimento laval e fecundação externa. Essa reprodução assexuada pode ser antecedida por um evento chamado de herpitóquia, onde um indivíduo não reprodutor bentônico dá origem assexuadamente a um indivíduo reprodutor pelástico. Esse indivíduo pelástico irá se reproduzir, liberando seus espermas na superfície e assim gerando lavas. A reprodução que acontece nos pragmatopomas é um pouco diferente. Os tubos encontrados nos recifes desenvolvem ovos e esses ovos eclodem e liberam lavas. Esses recifes de arenitos têm uma longevidade de cerca de 3 a 5 anos e uma alta fertilidade. A partir de sinais químicos, esses ovos eclodem e liberam essas lavas pela superfície pelástica da água. No geral, a reprodução dessas colônias são fortemente influenciadas pela variação sazonal, bastante pela temperatura e principalmente por um fator, que é o hidrodinamismo das marés. Esse hidrodinamismo das marés não pode ser muito forte a ponto de arrebentar e arrastar as colônias e nem muito fraco a ponto de limitar a dieta e o desenvolvimento desses animais, sendo assim um fator de seleção espacial e estrutural para essas populações. O ciclo de vida desses recifes biológicos é um ciclo de vida curto, bastante caracterizado por espécie R-estrategistas. É importante ressaltar a importância dessas colônias, pois determinam a saúde e a manutenção do ambiente costeiro marinho. Entender a reprodução desses animais é uma questão importante, pois servirá como base para outros trabalhos que tenham um foco de conservação dessas estruturas no ecossistema. Obrigado pela atenção. Aqui estão meus e-mails para contato e agradeço toda a comissão organizadora do evento. Até mais. Olá, eu sou Roberto Farias da Silva, sou formato de Geografia pelo FRJ, sou professor da Rede Pública há 22 anos e terminei agora um TCC na Universidade de Castelo Branco em Gestão e Licenciamento Ambiental e vou apresentar aqui um breve resumo do meu TCC. A subida do nível do mar sobre o manguezal de Sepetiba. Meu e-mail para quem quiser, quem desejar falar comigo depois. robfar33.com Então, falar sobre a subida do nível do mar, ela já foi mais elevada do que o nível atual no passado remoto, geologicamente falando. E aqui nós temos então um gráfico elaborado por Sugio, que mostra como aconteceu a última subida do nível do mar em parte do litoral brasileiro. Percebe-se que aqui, 5.150 anos atrás, mais ou menos isso, o nível do mar subiu até esse período e depois desceu. Comparando com parte da costa leste norte-americana, dá para perceber a diferença aí, né? Nos Estados Unidos, neste período, o nível do mar não foi mais elevado do que o atual. Neste caso aí, Sugio diz que o motivo é o geóide marinho, ou eustasia geoidal. Vamos agora então para nossa atualidade. No caso aqui, relatório elaborado pelo IPCC em 2019, baseado em outro relatório de 2014, que falava sobre o RCP. O RCP é Representative Concentration Pathways, ou Caminhos Representativos de Concentração, levando, no caso, a reflexão da radiação, no caso, 4 por metro quadrado. Com base nisso, foi elaborado então este gráfico. São quatro cenários do RCP. Aqui, no caso, temos só dois no nível do mar. Esse aqui é até 2.300, feito por Oppenheimer. Esse relatório do IPCC em 2019, até 2.300, confiança baixa. Mas temos aqui um destaque para 2.100. O RCP mais otimista, 2.6, o ático metro quadrado. E o RCP mais pessimista, 8.5. No caso, o azul aqui, mais otimista, vai variar de 0.29 até 0.59 metros. No caso aqui, a mediana, 0.43. Já no vermelho aqui, o mais pessimista, o RCP 8.5, varia de 0.61 até 1.10 metros. A mediana aqui, 0.84. Então, o manguezal, um ambiente rico em biodiversidade, chamado de berçário marinho. Ambiente costeiro, chamado de berçário marinho. Tem uma flora aqui, no caso, com algumas especificidades. Consegue sobreviver a ambientes com bastante água e altas taxas de salinidade também. E pouco oxigênio, né? Então, nós temos aqui a risófora, chamado de mangue vermelho, com as suas raízes típicas como lanças, né? Lá adentrando para baixo. E aqui na Praia das Brisas, que encontramos, nossa área de estudo. E o mangue avicênia, ou no caso aqui, mangue amarelo, com seus típicos paliteiros, né? Chamados de pneumatóforos, que são aquelas raízes que vão sair do solo em direção à superfície, para absorver oxigênio ou alimentos, né? Localizado ao oeste da Praia do Carbo. Essa nós percebemos que existe mais na nossa área de estudo. Lembrar também, no caso da Fauna e Serice e Caranguejos, sem esquecer que o manguezal é importante bastante para pescadores. E aqui nós temos nossa área de estudo, na região de Sepetiba. Aqui, no caso, existe o manguezal. Essa área mais verde aqui faz parte da base aérea de Santa Cruz. Percebe que está mais preservada. Aqui está a Praia de Sepetiba, Ilha do Tatu, Praia do Riponco, também chamada de Dona Luisa, que é a ponta do Ipiranga e a Praia do Carbo. Aqui nós temos a APA das Brisas, área de proteção ambiental, certo? Nesse caso aqui, observações feitas pelo INEA sobre a balneabilidade, 2020, janeiro, fevereiro e março, vermelho, né? Própria para o banho. Quem conhece Sepetiba há mais tempo, algumas pessoas já se banhavam naquelas praias, né? Mas nos últimos anos, com a chegada cada vez maior de pessoas aí, lembrar que é um dos bairros mais carentes, menor IDH na cidade do Rio de Janeiro, mais devido a esgoto, obras, publicação industrial também, né? Antes com a Enga, por exemplo, e ultimamente com empresas como a TK-CSA, que foi comprada pela Terno, entre outras ali no entorno do Porto de Itaguaí. E aqui nós temos o mapa elaborado, através do processamento, o sistema de informação geográfica, o QGIS. Aqui é o layout que eu consegui produzir, a partir de curvas de níveis enviadas por profissionais do Instituto Pereira Passos. Nós temos aqui a imagem de satélite. Vamos destacar aqui essa linha amarela, né? Um metro. Então, fazendo uma simulação, nós temos que o metro, seja lá por 2100, um pouco antes ou depois, quem sabe, né? É bastante tempo. Nós temos aqui, então, a Praia Deceptiva seria inundada, parte aqui do manguezal também. Aqui não. A Praia Deceptiva tem o manguezal na frente, né? E aqui, essa área que eu falei, né? Que pertence à base de Santa Cruz. Um pouco aqui na Praia do Cardo também. Essa área mais preservada aqui. Devemos salientar que aqui tem o Balneário Globo, que é um dos lugares mais carentes na região. E, baseado aqui nos estudos feitos com Felipe Mandarino e também Mário Soares, Mário Soares, nós devemos confirmar que essa área seria inundada. E Felipe Mandarino também fala sobre planície de inundação. Perdão. Perdão. Aqui essa área seria sujeita a risco de inundação, risco de enchente. Então, aqui o Balneário Globo foi urbanizado. Podemos dizer assim, algumas obras feitas em outra administração de Eduardo Paes. E a história nos ensina que, muitas vezes, em locais que tem alguns riscos, seja de inundação, desmoronamento, pode não ser muito viável fazer obras para ocupar. Preocupação aqui, né? Lembrar que nós defendemos aqui a via democrática para qualquer tipo de remoção ou algo parecido e tem que haver a participação popular. Tá bom, pessoal? Então, aqui é um resumo do meu trabalho. Quem quiser precisar falar comigo aí, estou à disposição. Então, repetindo o e-mail, robfarr33.com Olá, boa tarde a todos. Vim agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UERJ por estar dando a oportunidade de apresentar um pouco da minha pesquisa e o primeiro simpósio do oceano. O título da minha pesquisa é A Sustentabilidade na Pesca Amadora Marinha no litoral do estado de São Paulo? Bom, a pesca subaquática tem alguns equipamentos para serem utilizados. Um deles é a máscara, o outro é a nadadeira e também que não é imprecedível o tubo respirador. Ele não é obrigatório. Alguns exemplos de espingardas Nós temos aqui as espingardas de elástico como também as espingardas pneumáticas ou de ar comprimido e aqui um exemplo de um pescador utilizando a espingarda de elástico. Na pesca de linha anzol alguns equipamentos são imprecedíveis também a vara, carretilha ou molinete o anzol esses três tipos de anzóis sendo que a garateia que é esse último é dividido em dois, em dupla e em triplo e a linha. As iscas podem ser naturais esse talacinídeo corrupto foi capturado aqui no DEC de São Vicente como também artificial. A pesca madura é responsável por 12% das capturas globais de peixes um número bem representativo mas não tanto quanto comparado ao da pesca comercial. desde 1969 com a criação do Instituto de Pesca esses dados de desembarque pesqueiro começou a ser registrado só que no entanto a pesca amadora ela não está incorporada a esse banco de dados. Diversas ações vêm sendo realizadas sobre a pesca amadora nesse estado de São Paulo a fim de reduzir essas lacunas como a atividade e a composição dessas capturas em tamanho e peso e estimar o grau de impacto que é gerado na sustentabilidade dessas espécies. A classificação dos dados da pesquisa foi feita de forma direta ou seja, diretamente no campo com o pescador tanto de subaquático quanto de linha e azol então pegava diretamente o peso e o comprimento no local e de forma indireta coletado via Facebook, Whatsapp ou até mesmo Youtube com as devidas identificações de tamanho e peso e taxonômica. Se fosse pego de forma indireta é utilizado o programa ImageJ então eu tenho o comprimento através desse programa eu consigo estimar o comprimento e através dessa fórmula de peso e comprimento essa chave de equação potencial eu conseguia também retirar o peso desses peixes. As atividades desenvolvidas entre fevereiro de 2018 e março de 2020 foi realizado mais a questão da saída de campo mesmo principalmente em Santos e São Vicente só que em virtude da pandemia infelizmente isso teve que ter cessado foi realizado em março de 2020 e então de março de 2020 a dezembro de 2020 foi registrado apenas de forma indireta ou seja através das redes sociais. Algumas atividades desenvolvidas foi realmente sensibilizar os praticantes a respeito da importância e a conservação e também em julho de 2019 que eu e meu orientador fomos ao campeonato paulista individual de associação paulista de pesca subaquática que foi realmente observar como que funcionava esse projeto e também registrar o peso o comprimento e os nomes científicos das espécies capturadas. Aqui o exemplo de algumas espécies capturadas de elasmobrancos então Carcharas taurus, o tubarão mangona o tubarão martelo e um teleósteo aqui no caso que já não é um elasmobrancos é o peixe ósseo o garopa verdadeira 5.153 indivíduos foram coletados de 39 famílias e 108 espécies sendo 96 de teleostes 10 de elasmobrancos que são os tubarões e as raias 2 crustáceos e um molusco cefalócte sendo que a família melhor representada foi a carangide com 16 espécies as espécies melhor representadas foram na pesca subaquática a caratinga o robalo flecha e a garopa verdadeira e na linha anzol a corvina a espada e a bicuda aqui só para contextualizar um pouquinho melhor um exemplo do centropônus no decimal e o robalo flecha nesse primeiro momento aqui nesse quadro rosa nós temos indivíduos juvenis onde não pode ser capturados por lei através desse indicador de froese nesse centro nós temos o indivíduo em maturação então é o momento onde ele pode ser pescado e aqui no terceiro momento no quadro rosa já é os mega desovantes ou seja onde a fêmea vai deixar os seus ovos fecundar então não pode ser capturado também apenas nesse momento aqui no segundo momento onde está em branco e infelizmente nós podemos ver aqui tanto na pesca de linha azol nessa linha azul quanto na pesca subaquática na linha verde tracejada na pesca subaquática ainda está no seu pico mais centralizado aqui na área branca mas o pico da linha azol do robalo flecha infelizmente ainda está nos indivíduos juvenis outros resultados né capturas abaixo do tamanho mínimo estipulado por lei para genidens bárbaros nós temos um dado bastante preocupante porque é uma espécie muito ameaçada então 60,27% de juvenis do total capturado estava abaixo do seu comprimento total que é permitido e na pesca de linha azol dos 2.843 indivíduos 21,1% eram juvenis e na subaquática um número ainda mais relevante de quase 50% dos 2.310 indivíduos um número bastante preocupante da captura abaixo do valor que é o ideal por lei houve também capturas de elasmo brancos de participação de juvenis o que também é mais preocupante ainda por serem topo de cadeia então a questão do carcarrinos falciformes o pseudobatos persenins espirna levine e o espirna zigena né sendo que esses três últimos as capturas são proibidas né eles não tem a questão de um tamanho mínimo só que tem espécies que são proibidas né então esses três outros proibidos e aí sendo capturados também de forma bastante representativa aqui as espécies que foram mais analisadas de linha azol é a curvina o peixe espada e a bicuda e na subaquática uma espécie que é bastante representativa aqui no deck que foi a caratinga outra bastante representativa roubalo flecha e uma que já não tem tanto assim né que é a garupa verdadeira também de forma reduzida mas também presente aqui no deck de São Vicente agradeço ao Instituto de Pesca por me dar a oportunidade de realizar a pesquisa e também o laboratório a FAPESP como órgão de financiamento a pesquisa envolvendo o capturas não reportadas e o próprio a equipe do capturas não reportadas com todos os seus vocistas e o orientador a Cássio Tomás por estar dando a oportunidade de realizar a pesquisa dentro do contexto do laboratório de estudos estuarinas agradeço e meu e-mail para contato é vinice.trova.unesp.br para tirar mais dúvidas obrigado e até logo Olá meu nome é Marina Peixão Gil eu sou da UNESP de Registro e o título do nosso trabalho é Importância da inclusão da Ostra Sacostrea coculata como espécie exótica invasora no Brasil as autoras são Marília, Marina e Fernanda A origem da Ostra Sacostrea coculata é Indoasiática no Brasil ela foi vista pela primeira vez em Bertioga em 2014 e na região de Cananeia em 2017 hoje em dia ela é vista desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina ela foi encontrada em estruturas artificiais como piers e cais mas também nas estruturas naturais como manguezais essa Ostra não está na lista de espécies exóticas invasoras no Ministério do Meio Ambiente o objetivo do nosso trabalho foi avaliar e discutir a importância da inclusão da Sacostrea coculata como espécie exótica invasora no Brasil no material e métodos nós tivemos duas frentes a primeira frente foi analisar os dados quantitativos nós fizemos coletas na Reséx Ilha do Tumba que é a reserva extrativista no litoral sul de São Paulo e nessas coletas nós analisamos tanto ostras nativas da Eugênior Crassostrea como a Ostra Exótica Sacostrea nós separamos oito parcelas de nove metros quadrados cada em áreas de manguezal e as coletas foram feitas em agosto de 2019 e em março de 2020 a outra frente foi analisar os critérios para a inclusão dessa espécie exótica em duas listas do Ministério do Meio Ambiente a primeira lista foi lista de espécies exóticas invasoras prioritárias para a prevenção detecção precoce e resposta rápida no Brasil e a segunda lista é a lista de espécies exóticas invasoras presente no Brasil de acordo com o Ministério do Meio Ambiente para ser considerada uma espécie invasora essa espécie precisa ser encontrada em ambiente natural ela precisa estar em reprodução não importa a fase mas ela tem que estar se reproduzindo e ela tem que estar em processo de expansão ou seja, a área inicial que ela foi vista pela primeira vez ela já tem que estar indo para outras áreas com esses conceitos nós conseguimos analisar se ela é ou não apta para a lista do Ministério do Meio Ambiente e nós concluímos que a ocorrência dessa costreia populata é que ela já está no litoral sudeste e sul e ela foi encontrada em diversas unidades de conservação mas também fora delas e exemplos dessas unidades de conservação seriam as áreas de proteção ambiental a reserva extrativista parques nacionais e estações ecológicas as nossas amostras tiveram uma ocorrência de 10 a 17% da ostra exótica coexistindo com a ostra nativa e um dos fatores abióticos que nós acreditamos que teve grande influência nesse número foi o rompimento de um cordão arenoso e uma das áreas de coleta de manguezal teve a junção do mar com o estuário o que aumentou a salinidade interticial e assim nós acreditamos que deu melhores condições para a distribuição da ostra exótica e essas altas porcentagens só reforçam a importância dessa espécie ser incluída oficialmente na lista de espécies exóticas invasoras do Ministério do Meio Ambiente e economicamente ela ainda não tem nenhum valor porque ela não é utilizada para consumo no Brasil Nós concluímos que essa ostra já está causando impactos ambientais, sociais e econômicos e para não haver um agravamento deles é necessário um monitoramento e um plano de manejo que seja algo participativo que o na academia os órgãos gestores das UCs a comunidade e os pescadores com essa organização vai ser a melhor forma de implementar o plano de manejo adequado para conter essa espécie e para finalizar nós trouxemos uma foto da ostra exótica e da ostra nativa do lado direito nós temos a ostra exótica a sacostréia populata e do lado esquerdo nós temos a ostra nativa crasostréia brasiliana e aqui vocês veem o nosso contato o meu e-mail marina.paixão arroba unesp.br e o da marília cunha.linhon arroba unesp.br eu faço engenharia de pesca e nós somos da UNESP Universidade Estadual Paulista do campus de registro e aqui também tem o nosso instagram arroba mongroove.monitoring é onde vocês vão ter divulgação científica sobre os nossos trabalhos obrigada Olá, eu sou o Rafael sou bolsista de treinamento técnico da FAPESP num projeto do Instituto de Pesca em parceria com a Fundação Florestal e o título do meu projeto é mapeamento de habitats marinhos como ferramenta de baixo custo para gestão das unidades de conservação bom existe uma investida em esforços globais para o mapeamento e para a conservação do ambiente marinho isso tem se tornado evidente durante os últimos anos no entanto existe até uma frase do projeto Gébico que diz que os oceanos cobrem mais de dois terços do nosso planeta e costumamos dizer que sabemos mais sobre a forma da superfície de Marte do que sobre o fundo do mar global e no Brasil isso não é diferente nas unidades de conservação com interface marinha pouco se conhece sobre o fundo e o que se conhece limita-se aos pontos onde são praticados mergulhos recreativos máximo de 30 metros no entanto o mapeamento de habitats marinhos tem se mostrado eficaz para a detecção de anomalias que não fazem parte do cenário natural e apresentaram resultados na efetividade de manejo das unidades de conservação nesse sentido nosso estudo teve como objetivo desenvolver um sistema de baixo custo para o mapeamento de habitat marinho em unidades de conservação então esse mapeamento ele é bastante específico porque auxilia os gestores em unidades de conservação a conhecer regiões específicas no qual fazem parte no período de fevereiro de 2020 a março de 2021 foram realizados sondagens nas elevações rochosas do Parcel Novo dentro do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos geralmente são pouco visitados por mergulhadores mas aos frequentes da pesca ilegal além disso o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos sofre com influência de diversas atividades na região que compreende essas unidades então tem o Porto de Santos tráfico intenso de navios instalação de cabo de telecomunicações sobreposição das áreas de pesca área de fundeio deposição de dragagem entre outros então para alcançar esses objetivos foram usados sonares de varredura lateral comerciais para obtenção de dados acústicos esses sonares em embarcações de pequeno porte são eles Hummingbird que é um sonar operado a bateria como está na foto e ele é um sonar que pode ser transportado enquanto o sonar Garmin série 150 Sherpa ele está instalado na embarcação ambos os sonares dos transitores foram instalados no espelho da polpa da embarcação então a unidade submersiva protótipo Ghost V3 consiste de micro ROV acoplado a uma estrutura metálica hidrodinâmica transporta câmeras de alta resolução sensores ponteira laser e que é rebocada para uma embarcação de pequeno porte então vamos lá qual é a vantagem de se acoplar um micro ROV a uma estrutura metálica se torna um equipamento leve feito em sua maior parte de material reciclado pode ser utilizado por qualquer embarcação para ser rebocado além disso apresenta visão em tempo real do ROV em sua câmera então o monitor ele apresenta ali o que a gente está mapeando no fundo e o sonar também é apresenta a localidade da Ghost em relação ao barco em relação ao fundo do mar então o processamento dos dados foi realizado a partir dos aplicativos Sonar, TRX e RIF Master e o pós-processamento no GPL e QGIS integrando as camadas RATER e obtendo mapas temáticos das áreas de estudos que podem ser útil para a gestão das unidades então durante a operação no parcel novo a unidade submissiva foi rastreada continuamente pelo Sonar como vocês podem ver aqui na imagem indicando em tempo real sua posição e posteriormente dos alvos detectados então essa sondagem específica ela foi feita a uma profundidade de até 42 metros durante o tempo de 14 minutos foram rastreados 1.2 hectares aproximadamente e a velocidade da embarcação ficou em torno de 1 a 2 nó então a interpretação do Sonar do histórico do Sonar Garmin operada com 455 e 800 kHz com faixa de 25 metros de cada bordo permite a elaboração de mosaico de imaginamento acústico que auxilia na identificação de anomalias relevos feições e faunas associadas o processamento dos dados do Sonar Hummingbird em aplicativo Hipmaster possibilitaram a postagem de isóbatas da região e de mapas batimétricos então esse mapa é super importante para a gestão da unidade e entender a morfologia do que tem ali debaixo né então o pós-processamento utilizando dados batimétricos e sensores possibilitaram a elaboração do perfil de temperatura e perfil de luminosidade do Parcel Novo isso no verão de 2021 as análises do sensor e imagem da unidade submersível em operação também no Parcel Novo identificou a presença de ACAS na água central do Atlântico Sul a identificação ocorreu pela queda brusca da temperatura e pelas características de corrente que foram verificadas em vídeo isso também em janeiro de 2021 o processamento dos dados de imaginamento acústico no síncrono com os vídeos serviram também como verdade de campo né e os vídeos foram analisados identificados anomalias que diferem do cenário natural então nesse caso foi detectado um cabo primário de espinhel no fundo a aproximadamente 36,8 metros e a partir da sincronização é possível ter a coordenada e a profundidade então outros cabos principais de espinhais na mesma região 35,2 metros 34,8 metros por último um cabo secundário uma linha de monofilamento de poliamida a mais de 40 metros de profundidade então é esse sistema ele pode possibilitar a otimização de processo de fiscalização submersa pela gestão das unidades e obtenção e observação do registro do cenário natural é a presença de espécies invasoras de triso diverso e da pesca ilegal e aqui o pós-processamento com as camadas áter e sobreposição o pós-imageamento acústico com a isóbata e o pós-processamento com os dados de imageamento acústico de isóbata e a localidade das anomalias detectadas né então de que forma esses mapas contribuem para a gestão das unidades de conservação né é eles detectam VGs vestígios da pesca ilegal e revela atividades frequentes nesses pontos e os pontos que são observados são de difícil acesso né então o mapeamento de baixo custo consegue chegar a locais que precisariam de investimento bastante grande para ter uma gestão então o gestor a partir disso ele consegue ter um equipamento barato uma abrangência muito grande uma varredura muito grande na área pode ter também um equipamento submersível só a câmera ou só o sensor né não precisa ter a estrutura toda e aí como o gestor não é um cientista ele consegue trabalhar com esses dados de forma mais fácil né então esse foi o trabalho eu sou o Rafael aqui tá o site o nosso blog né com várias notícias aos últimos avanços que a gente teve aqui o QR Code e meu e-mail fique à vontade para entrar em contato muito obrigado Olá meu nome é Irene Carvalho Fonseca sou bióloga e bolsista TT3 da FAPESP pelo Instituto de Pesca e com parceria da Fundação Florestal e meu trabalho é economia circular azul aplicado aos petrichos de pesca fantasma a pesca ilegal não declarada e não regulamentada representa uma importante ameaça ao ambiente marinho porque ela afeta os estoques pesqueiros e a conservação da biodiversidade esse tipo de pesca quando é associada a eventos climáticos de moderada alta intensidade nas áreas de costão recifes ronchosos e parcells potencializam a geração de petrechos de pesca fantasma esses petrechos são feitos geralmente de poliamida 6 que é conhecido como nylon e por ter uma longa persistência no ambiente marinho ele acaba interagindo com diversos animais de forma negativa então acaba tendo aí diversos impactos então como solução sustentável temos a remoção dos petrechos dessas áreas e envio para o reprocessamento para a criação de novos produtos poliméricos com alto valor ambiental agregado que chamamos de OPSAI dessa forma conseguimos reinserir esses materiais na economia principalmente no conceito da economia circular porque diferente da economia linear que é o modelo utilizado atualmente a economia circular enxerga o resíduo como matéria-prima então um produto que já foi utilizado e seria descartado ele pode ser reinserido na cadeia produtiva e ficar nela o máximo possível de aproveitamento e a gente consegue ter a redução de desperdício porque 20% da extração global de materiais acaba nesses resíduos então a gente precisa encontrar uma forma de diminuir esse dado então o objetivo do trabalho é abordar a economia circular por meio de produtos poliméricos de alto valor ambiental agregado a partir dos petrechos de pesca então entre fevereiro de 2020 e março de 2021 foram caracterizadas 146 redes de pesca que estavam no parque estadual xixová-japuí e são licentes essas redes receberam um lacre de identificação no rastreamento foram pesados e seus componentes foram estimados por meio de modelos de regressão linear preditiva e enviados para a indústria de reprocessamento da poliamida 6 então no gráfico à esquerda temos a distribuição da frequência dos pesos das 146 redes tendo uma média de 18 kg e essas redes foram aplicadas modelos de regressão linear que foi previamente estabelecido a partir de uma amostra de 36 redes que tinham as mesmas características então a gente conseguiu gerar uma previsão dos pesos desses componentes os componentes os componentes que tiveram maiores pesos foram o chumbo com 4,2 de mediana o polietileno com 4,1 e a poliamida 6 com 3,4 e os componentes com menores pesos foram o poliéster com 0,18 de mediana e o poliestireno expandido com 0,38 os resultados dos pesos dos componentes não tiveram grandes variações se a gente comparar as amostras do modelo então é possível estabelecer uma regra prática para preço de primeira venda desses materiais e facilita a inserção deles na economia circular azul o peso total das redes foi de 2.531 kg tendo um preço total de primeira venda 2.050 dólares se a gente fizer a conversão para o real temos aí quase 11.000 reais dentro disso a poliamida 6 foi 737 kg tendo um preço de 409 dólares e 2.184 reais então se algum pescador ou algum catador acabar encontrando uma rede por exemplo de 18 kg e essa rede estava impactando diversos animais ele consegue vender essa rede por cerca de 77 reais já no reprocessamento da poliamida ela é feita sem aditivos então a gente consegue manter algumas características provenientes dessas áreas que essas redes foram retiradas então a gente tem aí como característica silt, argila e matéria orgânica e a gente consegue fazer o rastreamento dessa rede com esse com essas características então na análise da cor e das partículas a gente consegue ter a detecção desses padrões que são utilizados como elementos de rastreadibilidade através do reconhecimento de imagem por meio de redes neurais artificiais essas RNAs elas devem ser utilizadas para gerar modelos de aprendizado de máquina e obter uma validação para rastreadibilidade desses produtos então com essa validação a gente tem a transparência dessa origem e a utilizamos para transportar a memória dos animais que foram impactados pela pesca fantasma a gente consegue atribuir um novo significado nesse produto por meio de mídias embutidas por exemplo com uma realidade aumentada que é bastante utilizada atualmente e a gente tem isso como uma estratégia de mensagem para o consumidor então a destinação correta e a inserção desse passivo ambiental da atividade pesqueira na economia circular permite uma geração de renda e lucro social então a gente tem aí um resultado tangível de negócio para o setor pesqueiro se motivar mais para adoção de melhores práticas de gestão desses petrechos de pesca então a gente tem uma economia que possa beneficiar a todos tanto os animais quanto nós que consumimos peixes e o próprio setor pesqueiro meu e-mail é arianecarvalhof arroba gmail.com e esse é o QR Code do projeto onde pode encontrar mais informações sobre a pesquisa muito obrigada boa tarde boa tarde meu nome é brenda dos santos ramos eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em oceanografia da UERJ e eu vou apresentar trabalho intitulado vidas ocultas simbiontes de acidiácea em uma baía tropical no atlântico sudoeste os ecossistemas tropicais eles são conhecidos por abrigarem a maior biodiversidade da terra no entanto o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos tropicais ainda é insuficiente principalmente no que diz respeito à comunidade bentônica quando se trata de organismos que vivem como endossimbiontes de animais bentônicos esse conhecimento é ainda mais escasso limitando as estimativas reais de diversidade e o conhecimento do papel das interações biológicas em ambientes tropicais assim como esponjas corais e anêmonos as acídias também servem como abrigo para outros invertebrados marinhos que se distribuem por suas distintas cavidades corporais internas essas cavidades são cavidade interna do cesto branquial cavidade externa do manto e cavidade paribranquial as quais podemos observar nesse esquema de uma acídia solitária as setas indicam as respectivas cavidades e o sifão oral e o atrial no sentido de circulação da filtragem de água que esses organismos fazem nesse estudo temos como objetivo identificar os principais grupos de endos simbiontes de quatro espécies de acídias solitárias comuns na Baía da Ilha Grande localizada na costa oeste do estado do Rio de Janeiro sendo essas quatro espécies estudadas faluzia nigra estiella picata herdimonia pálida e microcosmos exosperatus as coletas foram realizadas no ano de 2019 no período de verão e de inverno foram utilizadas oito localidades na Baía da Ilha Grande em vermelho estão áreas de alto impacto sendo marinas ou portos em amarelo em médio impacto seriam áreas que não são tão alteradas né não tiveram tanta alteração costeira e em verde seriam os locais de menor impacto voltados para a face oceânica da Ilha Grande aqui vocês estão vendo os pontos separados né para a parte oceânica da ilha mas a gente vai considerar os resultados como macroenseadas né então Parnaioca e Aventureiro vão estar agrupadas e Lopes Mendes Caixa d'Aço também as coletas ocorreram por meio de mergulho livre de até 6 metros de profundidade foram coletados dez indivíduos de cada espécie em cada localidade as acídias foram anestesiadas em clorato de magnésio em água do mar e fixadas em formol 10% ou álcool 70% em laboratório foram dissecadas sobre microscópio esteroscópico e as cavidades corporais expostas para que a gente pudesse tirar esses simbiontes né associados a cada cavidade ali os resultados encontrados foram cinco grupos taxonômicos em associação isso ao todo para todo o trabalho sendo eles anfípoda copépoda nematoda tanaidace e poliqueta os cinco grupos de andossimbiontes estavam presentes em falozenigra quatro em estela aplicata três em microcosmos exasperatos e dois em edimonia pálida a cavidade interna e a cavidade peribranquial apresentaram maior concentração de simbiontes enquanto a cavidade externa só apresentou simbiontes na espécie falozenigra em uma localidade de estela aplicada nas tabelas podemos observar esses resultados evidenciando as cavidades a abundância em cada localidade e também pela estação né isso para cada espécie aqui nós podemos ver falozenigra e microcosmos exasperatos nesse período de verão falozenigra apresentou mil cento e oito indivíduos simbiontes sendo eles pertencentes a quatro grupos taxonomos enquanto microcosmos apresentou sessenta e um sua maioria por anfípoda mas também tendo um ali copépoda presente em edimonia nós vimos vinte e oito grupos associados dois sendo eles pertencentes a dois grupos taxonomos e estela com menor abundância doze grupos doze simbiontes desculpa com uma riqueza um pouco maior pelo menos três grupos né e um não identificado é importante ressaltar que tanto no verão quanto no inverno falozenigra e microcosmos apresentaram maior abundância de simbiontes embora microcosmos possua uma baixa riqueza mesmo no inverno quando houveram menos simbiontes associados falozenigra apresentou trezentos e cinquenta e nove indivíduos com cinco grupos associados e edimonia pálida com dezenove sendo que desses dezenove dezoito eram anfípoda e um não foi identificado bom microcosmos então com cento e sessenta e três simbiontes tendo dois grupos associados e estiela com dezesseis também com dois grupos associados né em ambas as campanhas estiela plicata apresentou uma menor abundância comparada às demais mas ao contrário das outras houve um pequeno aumento no inverno em relação ao verão todas as espécies apresentaram anfípoda em associação como grupo em comum nas duas campanhas as características de cada espécie podem propiciar melhores condições para grupos específicos assim como apresentar diferentes tipos de interações a depender do simbionte e da espécie de acídia o que poderia explicar a presença de alterações morfológicas encontradas em falúzia nigra que pode ou não estar associado à presença de anfípoda já que até o momento só registramos essas alterações nessa espécie além disso as condições ambientais também podem influenciar nas associações mas não parecem influenciar na ocorrência das alterações morfológicas tendo em vista que nesse estudo até mesmo os locais considerados de menor impacto também apresentaram indivíduos com a farinha de perfurada como a gente percebeu em Lopes Mendes os locais que apresentaram algum indivíduo com alteração morfológica nesse estudo foram Cais Santa Luzia Porto Real e Lopes Mendes para estação de verão e para de inverno de novo Cais Santa Luzia e Lopes Mendes mas também Praia Vermelha Portugal e Piracuara de Fora concluímos que as cavidades corporais de acídias podem abrigar diversos grupos de invertebrados marinhos apresentando diferença entre as espécies localidades e abundância dos simbiontes devido ao pouco conhecimento sobre essas interações acreditamos que mais pesquisas na área devem ser realizadas para um melhor entendimento dessas relações interespecíficas Muito obrigada a todos e todas presentes e esse é o meu e-mail para contato caso alguém tenha alguma dúvida e também o Instagram do grupo de pesquisa do qual eu faço parte Olá a todos e todas meu nome é Maiara Queiroz Monteiro da Silva eu sou mestranda em ciências marinhas tropicais pela Universidade Federal do Ceará e vou hoje apresentar para vocês esse trabalho intitulado ofiroides associados a esponja no litoral do Ceará Brasil Bem, a associação entre ofiroides e poríferos ela já é bastante conhecida para ciência e ela se encaixa mais dentro do comensalismo podendo tanto ser um endocomensalismo um ofiroides se alojando dentro da esponja ou um exocomensalismo com ofiroides se alojando na parte mais externa da esponja ou então podendo ser uma variação entre os dois tanto um endocomensalismo quanto um exocomensalismo como é no caso dessa espécie aqui de ofiroides no Brasil há uma alta diversidade de fauna tanto de ofiroides quanto de poríferos entretanto os trabalhos que relacionam a associação entre esses dois organismos são poucos aqui no Brasil entretanto recentemente saiu um trabalho bastante interessante bastante importante de Fortunato e Lobo Radiu em 2021 esse ano relatando a associação entre Ophiotela mirabris que é um ofiroide invasor aqui no Brasil com diferentes espécies de esponjas com diferentes morfotipos então é um trabalho muito importante para a para a observação desse ofiroide invasor aqui no Brasil quanto ao nosso objetivo o objetivo desse trabalho foi de apresentar a fauna de ofiroides associadas a esponjas coletadas aqui no estado do Ceará quanto ao material e métodos nós fizemos primeiramente um levantamento de dados através da revisão do livro de tombo na coleção de aqui no Dermato do laboratório de vertebrados marinhos do Ceará o material de ofiroides foi tombado nessa mesma coleção e o material de porífera foi tombado na coleção de porífera do Museu Nacional do Rio de Janeiro a identificação de ambos os materiais foi feita por especialistas de cada uma das áreas e por referências específicas de cada uma de cada um desses organismos quanto aos resultados nós encontramos três espécies de ofiroides associados a nove não a dez espécies de poríferas atuando aí como hospedeiros o local de coleta foi em dois locais certo foram achados para dois locais no Parque Estadual Marinho perto da Risca do Meio e para a Praia de Flecheiras no município de Trairi aqui no Ceará e as coletas foram realizadas entre 2004 e 2005 alguns pontos nos chamaram a atenção nesses resultados como por exemplo a alta diversidade de fauna de poríferas associadas a uma única espécie de ofiroide que foi o Ophiac de Savini o fato de que Monancura Arbúscula teve uma alta diversidade de hóspedes né ele foi o único que foi associado às três espécies de ofiroides e também o fato de que que ele não é nos encontrados nos trabalhos na associação dessa espécie de esponja com osso ophuroides também nos chamou atenção algumas possíveis associações inéditas para a ciência entre ophuroides e poríferos e o fato de que a maioria dos locais desse material coletado né foi coletado em uma área de conservação então aqui dando o destaque né para cada um desses pontos na parte da discussão começando por Ophiac de Savini em que nós através de estudos do que já tem na bibliografia já relatado nós encontramos que na verdade ele se trata de um generalista né ele não tem uma preferência por um habitat por uma esponja específica ou por outros organismos então não foi mas acabou não sendo uma surpresa que nós encontramos aqui neste trabalho e também ao fato de que ele é uma espécie fisípara o que que isso quer dizer que na verdade ele tem uma parte uma parte da sua vida né de reprodução assexuada por fisiparidade então ele produz clones dele mesmo certo um indivíduo produz clones vários clones e isso contribui para a alta abundância né de indivíduos dessa mesma espécie encontradas inclusive aqui neste trabalho com mais de 70 indivíduos associados a diferentes espécies de esponjas quanto a monâncora bússola né de acordo com o trabalho de Esteves e colaboradores em 2018 foi relatado que ele possui uma morfologia diversa desde arborescente como aqui em A até incrustante como em G totalmente incrustante ou incrustante com algumas formas ramificadas aqui em D então possivelmente os indivíduos de monâncora arbúscula né que foram encontrados aqui no nosso trabalho eles tinham alguma forma ereta alguma ramificação para tentar justificar a diversidade de fauna associada a essa espécie de esponja quantas possíveis associações inéditas né nós listamos aqui algumas possíveis associações inéditas mas é claro reforçando que precisamos de trabalhos mais elaborados mais aprofundados para podermos confirmar essas associações novas para a ciência como por exemplo de Ofiactis Savini para Apisina SP Angelas Dispa Topsentia Ofirafiditis Desidia etérea e Monâncora arbúscula já de Ofiactis Kingerágea para Monâncora arbúscula e de Ofiotrix Ofiotrix angolata para Caresponja Claduquina aculeata e Monâncora arbúscula caminhando para o fim quanto ao parque estadual marinho perda da risca do meio ele se trata da única área de conservação totalmente submersa aqui no Ceará e apesar dela ser a única ainda temos poucos trabalhos que estudaram os organismos ou então a geografia do local então ela ainda é pouco conhecida para a ciência dessa forma o trabalho aqui relatado ele contribui para ressaltar a importância das áreas de conservação marinha para a manutenção da biodiversidade local dando em vista a alta diversidade de fauna principalmente de porífera aqui encontrada aqui relatado concluindo a fauna de ofiroides associadas a esponjas coletadas no Ceará foi apresentada e foi apresentada graças ao levantamento de dados em coleções científicas ressaltando a importância dessas coleções científicas para os trabalhos ecológicos e também nós ressaltamos a importância das áreas de conservação ambiental para a manutenção da biodiversidade local dado a importância a relevância da diversidade de fauna de poríferos associados a ofiroides aqui encontrado nós agradecemos ao Laboratório de Vertebrados Marinhos do Ceará a Universidade Federal do Ceará a Comissão Organizadora do 1º Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UERJ e ao CNPq meu muito obrigada e aqui estão os meus e-mails para contato Olá, eu sou a Sara Fein e eu vou apresentar a variação da abundância relativa do Camarão Branco do Itopneu-Chimite e seus fatores ambientais o Camarão Branco ele se distribui de Cuba até o Rio Grande do Sul e ele está entre as principais espécies de importância econômica no Atlântico Ocidental e no Brasil apesar de ele ocorrer em menor abundância do que outras espécies de Camarão Especial Peneidos ele é preferido pelos pescadores porque ele atinge o maior valor de mercado essa espécie ela sofre pressão pesqueira ao longo de todo o ciclo de vida quando são juvenis eles habitam o estuário são capturados por redes de gerival e vendidos como isca-viva e os adultos que habitam o mar aberto são capturados pela frota de arrasto como alvo secundário da pesca dirigida ao Camarão Sete Bargas a crescente atividade pesqueira sobre os Camarões Peneidos levou diversas espécies sobre explotação e enquanto outras como o Camarão Branco continuam fortemente exploradas e apesar dos diversos estudos voltados para a espécie ainda são ausentes os dados de captura específicos aqui para o Brasil por isso o Camarão Branco ele é classificado como DD que é déficit data no livro Vermelho dos Crustaços essa ausência de informações associada à pressão biológica que os recursos pesqueiros sofrem ao longo da vida por N fatores como por exemplo pela oscilação das variáveis ambientais pode levar a uma efetiva diminuição dos estoques então o objetivo desse estudo foi determinar as tendências de variação da abundância do Camarão Branco e identificar os fatores ambientais relacionados a área de estudo ela está inserida no litoral do estado de São Paulo e abrange os municípios de Praia Grande Santos, São Vicente, Guarujá e Bertioba os dados de pesca do Camarão Branco de 2009 e 2019 foram obtidos do projeto de monitoramento pesqueiro do Instituto de Pesca então foram coletadas informações sobre a descarga da espécie em quilos e do esforço de pesca em dias de pesca e da profundidade das operações com essas informações foi calculada a DPUE que é a descarga por unidade de esforço que foi utilizada como um índice de abundância relativa como são dados pesqueiros e existe o período de defesa dos camarões em que é proibida a pesca entre 1 de março e 31 de maio para esses meses os dados foram estimados pelo modelo estrutural de suavização de estima os dados ambientais analisados foram a concentração de clorofila na superfície do mar a pluviosidade o MEI que mede o índice do El Nino e da Laninha e as temperaturas e salinidades para diferentes profundidades da coluna d'água a 0, 10, 20 e 30 metros além disso foi calculada a temperatura estratificada que é a diferença de profundidade entre a superfície e o fundo todos os dados ambientais foram consultados nos sites oficiais das respectivas instituições e organizações e são de livre acesso para analisar os dados foram aplicadas funções de correlação cruzada entre a DPUE do camarão branco e as variáveis ambientais para analisar as interações no período e as defasagens dessas interações e as variáveis que apresentaram correlação significativa foram consideradas para a construção do modelo aditivo generalizado todas as análises foram feitas no R bom como resultado a gente pode ver uma acentuada variação sazonal na DPUE do camarão branco né mas teve uma tendência de aumento a partir de janeiro atingindo pico em junho na maioria dos anos e com alguns picos na primavera também esse traço vermelho diz respeito aos dados imputados para o período de defesa o período de maior abundância ele é semelhante ao encontrado por outros autores que estudaram camarão branco no estado de São Paulo inclusive esses autores indicaram a temperatura e a salinidade como fatores determinantes na distribuição da espécie aqui nesse estudo estas foram as variáveis que influenciaram a DPUE do camarão branco e aqui estão os resultados das correlações foram todas correlações positivas então aqui estão as variáveis e aqui a DPUE do camarão branco a salinidade a 20 metros de profundidade teve uma correlação positiva de 0,5 camarão branco e uma defasagem de 4 meses ou seja o aumento da salinidade hoje vai influenciar no aumento da DPUE do camarão branco daqui 4 meses a temperatura estratificada e a temperatura de superfície foram as que apresentaram as maiores correlações de 0,6 bom todas essas variáveis foram testadas e analisadas em diferentes modelos e o modelo que se mostrou mais robusto para fins de predição da abundância relativa do camarão branco foi o modelo que considerou somente a temperatura estratificada que é a diferença da temperatura entre superfície e fundo e a salinidade a 20 metros de profundidade o modelo com essas duas variáveis explicou 41% do desvio então aqui vocês podem ver que os pontinhos vermelhos são os dados observados ou seja abundância real e o traço em azul é a abundância estimada pelo modelo então é a abundância que ele estimou com base na temperatura estratificada e na salinidade a 20 metros de profundidade essas variáveis aqui na região do estudo elas são influenciadas por massas d'água então a temperatura e a salinidade de superfície elas têm as características da água tropical que é uma massa de água quente e salina durante o inverno essas variáveis elas têm elas caem tem os valores atingem os menores valores devido ao afloramento de águas geladas vindas do rio da prata que fica no importante estuário ao sul da área de estudo já aos 20 30 metros de profundidade a temperatura e a salinidade elas são influenciadas pela ACAS que é a água central do Atlântico Sul uma massa de água muito fria e com salinidades entre 35 e 36 essa água ela é ela essa massa d'água ela flora no verão entre janeiro e março e ela é bastante evidente na região do estudo do nosso estudo em março que são os meses que foram registrados os menores valores de temperatura de fundo e os maiores valores de temperatura estratificada então o que que o modelo identificou o modelo identificou um aumento da DPUE do camarão branco após os picos de temperatura estratificada e salinidade então pode ser que a termoclina causada pela intrusão da ACAS gere uma barreira ambiental à dispersão do camarão branco então ele ficaria restrito a menores profundidades exatamente onde atua a maioria da frota artesanal de arrasto além disso os picos em junho eles também estão relacionados ao fim do período de defesa que é a época em que os indivíduos atingem o maior tamanho aqui na área de estudo e eles se tornam o alvo da frota que antes era direcionada ao camarão sete barbas já que o camarão branco atinge o maior valor de mercado então esse estudo identificou uma evidente relação entre o litopinochimite e a temperatura do mar e essa relação associada a falta de dados específicos para a espécie gera um alerta sobre o atual cenário de mudanças climáticas que pode vir a diminuir a abundância do camarão branco isso traria prejuízos ambientais sociais e econômicos porque a queda da produção de embarcações pesqueiras artesanais levaria a prejuízos a toda a cadeia pesqueira que depende desse recurso como fonte de alimento e renda e também a segmentos da hotelaria e do turismo que lucram com a hospedagem e o transporte dos pescadores amadores que utilizam o camarão branco como escavigo as relações ambientais encontradas nesse estudo elas podem contribuir para a gestão pesqueira da espécie e auxiliar na correta avaliação dos estoques para garantir a sustentabilidade dessa atividade pesqueira e de todos os setores relacionados a ela em longo prazo Obrigada! Oi, eu sou a Heloísa hoje vou falar sobre as capturas não reportadas e as principais espécies comerciais do sudeste brasileiro trabalho desenvolvido no projeto capturas não reportados com orientação do professor Acácio Tomás Bom, a atividade pesqueira ela é direcionada para se capturar a espécie-alvo mas também se capturam outras espécies que são denominadas como fauna acompanhante dentro dessa fauna acompanhante a gente tem a relação entre o aproveitado e o descartado basicamente uma parcela da captura vai ser descartada ainda a bordo por não ter interesse comercial seja pela espécie ou pelo tamanho da espécie ou por algumas questões legais como tamanho de captura cota ou então uma espécie listada como proibida de ser capturada bom por esses descartes serem feitos ainda a bordo os dados das descargas eles não vão estar nos dados das descargas o monitoramento pesqueiro ele vai utilizar para fazer avaliações dos estoques né então a gente não vai ter os dados essa informação da captura não reportada dos dados dos descartes nas avaliações do estoque isso faz com que essas avaliações sejam um pouco distantes da realidade né da real ação da pescaria sobre os estoques e são essas avaliações que vão nortear medidas de manejo e ordenamento então se torna um pouquinho complicado a falta de informação dos descartes também faz com que a qualidade da estimativa de mortalidade por pesca seja influenciada visto isso o objetivo do trabalho foi comparar a estrutura em tamanho de cinco espécies Sinossium jamaisensis Sinossium guatucupam entre os americanos micropogonios funieri e prionodos punctatus que são cinco das principais espécies comerciais do sudeste nas capturas de diferentes frotas em relação a parcela descartada e a parcela descarregada a coleta de dados foi feita junto com frotas pesqueiras da Baixada Santista litoral de São Paulo foi obtido comprimento total em milímetros da parcela descarregada que seria a reportada e também comprimento total em milímetro da parcela não reportada a partir de amostras cedidas voluntariamente por pescadores onde a gente separava em grandes grupos no laboratório e identificava taxonalmente e depois tirava o comprimento os dados foram analisados no ambiente IR primeiro testando os pressupostos de normalidade que como não foram atendidos foi realizado a análise de variância não paramétrica com o teste de Cruz-Cawones para identificar diferenças significativas do comprimento entre as frotas e as parcelas reportadas e não reportadas e o teste de Comaborov-Sbirnove para identificar diferenças significativas na distribuição do comprimento dentro de cada frota entre a parcela reportada e a não reportada bom da parcela reportada que seriam as descargas foram analisados 2.799 indivíduos e da parcela não reportada que seriam os descartes foram analisados 2.145 indivíduos para Sinócio e Guatucupa houveram diferenças significativas no comprimento entre as frotas e as parcelas indicando também que tanto a parcela reportada do arrasto quanto a não reportada do arrasto do emale atuaram sobre indivíduos juvenis dado ao L-50 da espécie de 296 milímetros para Sinócio e Jamaiscense também houveram diferenças significativas entre todas as parcelas e todas as frotas também com a parcela não reportada atuando sobre indivíduos juvenis para Mentes e os americanos também houveram diferenças significativas entre todas as parcelas e frotas a parcela não reportada das frotas também atuou sobre indivíduos juvenis e o interessante é que a parcela não reportada do emale atua sobre a mesma classe de comprimento tanto das parcelas não reportadas das outras frotas quanto das parcelas reportadas mostrando uma sobreposição da captura que a gente vai falar um pouquinho mais adiante para Micropogonius furnieri também houveram diferenças significativas entre todos com também a parcela não reportada atuando sobre indivíduos juvenis e para Prionautus punctatus a mesma relação e as mesmas diferenças significativas para todas as espécies e frotas com tanto a parcela reportada quanto as parcelas não reportadas atuando sobre indivíduos juvenis essa sobreposição de captura ela é extremamente preocupante ainda mais quando mesmo quando mais de uma pescaria atua sobre a mesma classe de comprimento mas também quando as parcelas dos descartes e das descargas estão atuando sobre as mesmas classes isso mostra que a pressão sobre a espécie é muito maior que o registrado os descartes eles são extremamente preocupantes porque há uma mortalidade de indivíduos sem uso comercial inviabiliza a fonte de proteína para a população se você tá atuando sobre indivíduos juvenis pode dar indícios de colapso dos estoques pesqueiros e toda essa relação de a mesma espécie tá tanto na descarga quanto nos descartes vai mostrar que a avaliação dos estoques ela dão inferências não representativas quando a gente não utiliza os dados dos descartes bom analisando as diferenças significativas entre as distribuições do comprimento para a sinossil guatocupa houveram diferenças entre reportado e não reportado e aqui quando a gente olha a distribuição do comprimento a gente consegue ver que realmente a parcela não reportada ela atua mais sobre os indivíduos menores na mesma relação para a sinossil jamais sense com diferenças significativas nas categorias para arrasto de portas e para arrasto de paredes o mesmo para mentes cirros americanos micropogonias fornieri também e para prionatos pontatos para o arrasto de portas diferentes significativas entre a parcela reportada e não reportada bom os indivíduos da parcela não reportada serem menores eles colaboram com os fatos de partes dos descartes se darem pelo fato de indivíduos pequenos não apresentarem valor comercial e também pela questão do tamanho mínimo de captura aqui eu coloquei o tamanho mínimo de captura das espécies que a gente pode perceber com os gráficos anteriores que são classes de comprimento onde está alocada a parcela não reportada bom a gente coloca extremamente importante reavaliar os dados dos estoques explorados e essa reavaliação incluindo os dados dos descartes né é necessário entender a capacidade de suporte de uma espécie para o nível de captura mas a gente não sabe o real nível de captura a gente não consegue entender essa capacidade de suporte e sem a informação dos descartes na avaliação dos estoques isso se torna um impasse para estimar em que grau de sobrepesca o estoque estaria Aragão e Castro Silva colocam lá em 2006 a necessidade de melhoria da gestão pesqueira e a gente reforça essa necessidade também reforçamos a necessidade de uma abordagem interdisciplinar não basta a gente olhar só para o lado biológico a gente precisa integrar o lado social o lado econômico e só assim a gente chega na sustentabilidade da atividade unindo o monitoramento contínuo e eficaz conhecimento da captura total e informações biológicas para nortear políticas públicas é isso gostaria de agradecer a todos estou disponível para eventuais dúvidas Obrigada Bom dia meu nome é Natália eu sou oceanógrafa e mestra em pesca e agricultura e hoje eu sou gestora de três unidades de conservação pela Fundação Florestal que é um órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Estela de São Paulo eu vou apresentar para vocês o projeto chamado avaliação da pesca artesanal em três unidades de conservação indígena sustentável no litoral sul do estado de São Paulo sudeste do Brasil que foi uma parte da minha dissertação de mestrado então a gente começa a gente começa do fato de que as unidades de conservação elas estão sendo cada vez mais utilizadas como instrumento de gestão pesqueira principalmente as unidades de uso sustentável onde se pode utilizar na parte dos recursos dessas unidades de forma ordenada então o projeto ele tem o objetivo de caracterizar a pesca artesanal em três unidades de conservação de uso sustentável analisar o estado de conservação das principais pés capturadas e a potencialidade de utilizar essas informações para o planejamento ambiental e como subsídios para a gestão pesqueira a nossa área de estudo foi a reserva de desenvolvimento sustentável e também a Pima a reserva extrativista da Aquaria e a reserva extrativista da ilha do Tumba sendo que a são unidades de conservação que ficam na região estuarina de Cananeia observando aqui em verde é a área de estudo que pega as áreas de pesca dentro das unidades e adjacente a elas então nós avaliamos 54.472 desembarques da atividade pesqueira provenientes do banco de dados do instituto de pesca do programa de monitoramento da atividade pesqueira e a gente utilizou então a captura por análise de esforço da CPUE como um índice de abundância relativa a gente aí a gente pegou a partir das CPUEs anuais médias a gente aplicou a análise de variância e quando encontrada diferentes diferenças significativas o teste de Tuck os dados foram logaritimizados para a aplicação da nova e o cálculo da CPUE ele foi feito de acordo para cada espécie e para um método na UP3 de pesca para a espécie para o método que foi mais utilizado então a gente teve um total de 1.640 toneladas desembarcadas durante esse período de estudo que foram provenientes de 555 unidades produtivas diferentes a unidade produtiva ela pode ser tanto um pescador como uma embarcação com mais pescadores a gente teve 70 produtos pesqueiros identificados sendo os principais a ostra a tainha o paratil bagre branco e o caranguejo sá que juntos eles totalizam mais de 80% do total capturado nessa análise de estudo e o robalo peve e o flecha apesar de representarem uma produção total menor que as espécies já citadas eles também foram inclusos nas análises pela importância dessas duas espécies para pesca tanto artesanal quanto amadora na região foram identificados 25 aparelhos ou métodos de pesca sendo que a coleta manual foi a mais utilizada tanto a que mais contribuiu tanto para o desembarque total quanto a maior frequência de uso então para o desembarque total a gente teve a coleta manual seguida do cerco fixo dos emales do gerival e a frequência de uso a gente teve logo após a coleta manual a utilização dos redes de emales então observando os dados da ostra a gente tem no primeiro gráfico a produção total anual no segundo gráfico as médias mensais e o terceiro são os dados de CPUE então eu vou focar um pouquinho na CPUE para a ostra a gente teve diferenças nas CPUEs anuais médias para os anos entre 2012 e 2017 e isso indicou uma tendência decrescente dos índices de abundância já para a Thaí a gente pode observar pelas médias mensais que ela é uma espécie de safra de inverno uma safra bem identificada e a gente teve uma diferença das CPUEs anuais médias para os anos de 2012, 2014, 2015 e 2016 então a gente teve um pico de produção em 2009 e 2010 com uma estabilização uma diminuição e uma estabilização dos anos de abundância dos índices de abundância para os anos seguintes para o Paraty a gente observa que ela teve uma produção um pouquinho maior no ano de 2016 onde a gente também teve uma queda da produção da ostra e para as CPUEs anais médias a gente tem diferenças significativas para os anos de 2016 e 2017 indicando uma tendência crescente dos índices de abundância para o baguio branco nós tivemos diferenças significativas das CPUEs para os anos de 2002 e 2016 em comparação com 2009 e 2010 tendo uma pequena queda nos índices de abundância para 2012 e 2016 comparadas com o ano de 2009 o que mostra uma maior abundância para 2009 e depois uma estabilização dos índices de abundância para os anos seguintes já para os roubados tanto para o PEVA quanto para o Flecha a gente não percebeu diferenças nas CPUEs anuais médias mas isso também pode se dar pelo fato de que a captura dos cobalos na região ela é feita principalmente pela pesca amadora então nós tivemos espécies com maior possibilidade de gestão local espécies fixas ou com pouca mobilidade como a ostra caranguejo-sá então a gente repara que a ostra teve uma diminuição na produção e nos índices de abundância mesmo tendo uma diminuição no número de desembarques e no número de unidades produtivas atuando na região 2016 foi um ano com queda que foi um ano atípico um ano onde ocorreu uma floreção algal nociva na região com paralisação no comércio de moluscos bivalves e já para o caranguejo-sá a gente teve uma diminuição na produção com estabilização dos índices de abundância sendo que a gente pode indicar para a ostra então um manejo local através do fomento de viveiros de engorda que se mostram muito positivos para a espécie e com sensibilização dos pescadores assim como a proibição de trabalhar com a ostra desmariscada o que acaba fazendo com que os tamanhos mínimos o tamanho mínimo colocado pela legislação não seja respeitado e proíbe também a prática de corte da raiz do mangue e também fomentar obviamente e fiscalizar o cumprimento ao defesa da espécie para o caranguejo-sá é indicado uma normatização para o período de andada e também uma intensificação das atividades de fiscalização nesse período que é o período onde a gente tem uma maior atuação de pescadores irregulares na região e uma revisão da proibição do uso da redinha que hoje é um petrecho já bem difundido na região para o caranguejo-sá mas ele é apontado na legislação como um petrecho que captura principalmente os caranguejos machos e já com o tamanho permitido na região a gente tem também espécies que a gente está chamando de espécies compartilhadas que são então recursos que extrapolam a área da unidade de conservação como a tainha o parati o bague branco e as duas espécies de robalo então é indicado que para essas espécies se envolvam outras esferas de gestão e articulação com outros setores da sociedade bom então concluindo a gente tem na área de estudo uma pesca artesanal de pequena escala que utiliza diferentes aparelhos e métodos de pesca sendo que a coleta manual para ostra é o que mais contribui para o volume desembarcado na seguida do cerco fixo em uma área de superfície o monitoramento pesqueiro na região desde a criação das unidades de conservação ele se mostrou muito positivo no sentido de indicar as prioridades para a gestão a produção pesqueira na área de estudo ela chegou a representar mais de 25% do total desembarcado para a região do estuário para a região inteira para a região estuarina inteira de Cananeia com destaque para ostra e para o Paraty que representaram mais de 30% quase 40% cada uma do total desembarcado para o mesmo período então assim a gente pode ressaltar a importância dessas unidades de conservação para a manutenção dos estoques pesqueiros da região e recomendar que o monitoramento pesqueiro continue e sejam incluídas informações então do conhecimento ecológico local através dos processos participativos de gestão das unidades de conservação muito obrigada e segue meu contato para a região do conhecimento do conhecimento do conhecimento do conhecimento do conhecimento ecológico